1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Caralho, meu Deus, dois anos de frente assim, tá correndo com o vídeo aqui Ô Daniel, piada Henrique, William A bagulha Aí Douglas, aí Douglas Vira, Douglas Vira Ó o menino Cala aí, menino Eu vi na academia ontem Ó o Pedro, tá malhando a vermelha Pega a fita Pega a fita Caralho, ali o outro ali que eu pego na boca da garrafa Ó o batata Batata E a puta batata O batata me chorou na boca da puta O que é que eu sou? O que é que eu sou? Onde eu? Onde eu? Me has que eu? Onde 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 eu? Mas dá pra me empurrar? Caralho, eu vou tomar toda hora, a câmera pega e me. Onde eu? 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 Dois minutos e meio, só pra dar... Corralho, eu vou fazer piada, cara. Onde eu? Onde eu? Olha aquilo, mané. Muito quente aqui. Mayamba, 10 meses. Onde eu? Esforçou na creatina. Caralha, Leo. Cacalha, Leo. Fala aí. Aqui, tomando ventinho. Ventinho ali. A modelo. A modelo! A câmera até a câmera. Perra, porra! Eu tenho certeza disso. É de ser... Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. É fico de batir. Fico de sio. Fico de sio. Fico de sio. Fico de sio.